Foi apresentada na Câmara Municipal a proposta de nova organização administrativa da Prefeitura de Teresina O texto assinado pelo prefeito Dr. Pessoa do MDB propõe alterações, sobretudo nas secretarias municipais O projeto ganhou duas emendas que foram votadas ainda nesta terça-feira O prefeito esteve aqui na casa para uma visita de cortesia, o presidente da casa, os vereadores e vereadoras Colocou para os próprios vereadores que a questão do projeto era da consciência de cada um Ele não pediu que votassem a favor, nem nada Ele apenas disse que é um projeto, uma idealização dele no período de campanha E que ele queria fazer uma gestão já com essas modificações Todos os vereadores e vereadoras, indistintamente, foram, assim, numa consciência muito grande Todos votaram a favor, graças a Deus Inclusive das modificações sugeridas por alguns vereadores Também o vereador Dudu apresentou a emenda E eu, em nome da Prefeitura, apresentei uma outra emenda que modificava um questionamento Que havia sido feito na Comissão de Legislação e Justiça com relação a algumas funções Reduzindo ainda mais o valor que será gasto pela Prefeitura de Teresina com relação a essa reforma Eu propus duas emendas, uma retirando a guarda da SECASP para a Secretaria de Governo E agora também fazendo uma mudança na nomenclatura da Guarda Municipal Acrescentando a palavra segurança Então é Guarda Municipal de Segurança Patrimonial e Social Para que ela não perca essa parte institucional Que é do Estatuto da Guarda, que é que ela também cuide da parte da segurança Antes da sessão, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, esteve na Câmara dos Vereadores fazendo uma visita Quando perguntado sobre as emendas ao projeto da Prefeitura Ele decidisse satisfeito Elas não alterariam muita coisa E sim estariam somando ao projeto Que, como ele disse, em nome do povo O projeto de lei complementar avisa Propor modificações necessárias Para a implementação de um novo modelo de administração Especialmente nas áreas de planejamento e coordenação Comunicação social, segurança, defesa civil Entre outras Referentes à estrutura administrativa Da administração direta e indireta do município O projeto foi aprovado em segunda votação Por unanimidade e segue para a sanção do prefeito, Dr. Pessoa